e começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente como está a minha casa pessoal eu passei aí três dias sem arrumar a casa só estava fazendo ali realmente o básico que é os pratos né e a comida mas o banheiro está aí completamente sujo tenho muitas roupas para lavar tá vou dar um fast não pela casa inteira está tudo desorganizado está tudo empoeirado mas não foi porque eu não quis foi realmente por falta de tempo tá pessoal por esses dias está sendo uma correria para mim e infelizmente eu tive que ficar com a casa desse jeito mas para vocês que gosta de vídeo de faxina você chegou no vídeo exatamente certo porque hoje vai ser um faxinão por todos os cômodos tá pessoal peço desculpa aí porque o vídeo ficou muito longo eu tentei diminuir ao máximo mas infelizmente ficou desse tamanhão mas para quem gosta de vídeo longo está aí no vídeo certo e eu espero de coração motivar cada uma de vocês em mais um vídeo tá quem não é inscrito aproveita para já se inscrever se inscrever aqui no canal deixa lá e que comentem que para mim é um enorme prazer responder cada um de vocês acompanha aí o vídeo tá estou mostrando aí em detalhes tudinho como está tá agora eu já estou aí no quarto do meu filho já vou tirar aí os forros de cama para já colocar para bater na máquina tá pessoal vou também passar o bicarbonato de sódio aí no colchão para quem não sabe o bicarbonato de sódio é um poderoso produto pessoal ele elimina aí os zácaros do seu colchão também do seu sofá e então se vocês tem bicarbonato de sódio aproveita para passar aí no seu colchão tá pessoal esses travesseiros eu vou colocar no sol vou aproveitar que tá fazendo um sol maravilhoso e então é isso comecei aí esse vídeo bem cedinho que é pra tá dando conta de tudo então espero de coração que vocês gostem desse vídeo porque eu fiz com todo o meu carinho pra vocês vão acompanhando aí pessoal e olha só pessoal esses travesseiros aqui eu vou deixar ele agindo lá no meu quintal tá vou colocar eles no sol e aqui no meu colchão eu vou colocar o bicarbonato vou deixar ele agindo aqui por 10 minutos isso vai fazer com que mate todos os zácaros que estiverem aqui vou fazer isso também lá no quarto do meu filho e enquanto isso eu já vou lavando o banheiro tá já vou levar lá para o meu quintal vou deixar no sol e aqui na minha cama eu vou colocar o bicarbonato vou colocar com a mão mesmo tá e vou espalhar aí depois dos 10 minutos pessoal é só aspirar quem não tem aspirador pode sacudir mesmo tá vou fazer a mesma coisa lá no quarto do meu filho vem comigo já coloquei pessoal os travesseiros aqui no sol tá e agora vou começar a lavar todas aquelas roupas vou colocar aqui na minha máquina e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's you, it's always you I met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart I've been broken, yeah I know how it feels to be open And then find out your love isn't real I'm still hurting, yeah I'm hurting and tired I'm so scared to fall in love But if it's you then I'll try It's you, it's you, it's always you If I'm ever gonna fall in love I know it's gon' be you It's you Met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how this starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart Yeah It's you It's you It's you It's you It's always you If I'm ever gonna fall in love I know it's gon' be you It's you It's always you I met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart I've been broken, yeah I know how it feels I know how it feels to be open And then find out your love isn't real I'm still hurting, yeah I'm hurting inside I am so Holding on to what I know To everything I've learned But it's real and fabricated What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting with storms in my head Don't know where I've been I'm alone No one to turn to No one understands Shit too complicated Oh wait And I feel like I am someone else Oh wait And I feel like I don't know myself, no Oh wait And I feel like I don't know my name And I don't want to live this way I don't want to keep on wasting a life I'm turning my head, I'm losing my mind And if you could love Yeah, if I could show you I don't want to keep on living this life I'm so fastless Yeah Unknown brain Marvin Devine And we're back Can nobody tell me nothing Made it do the rain rain I saw nothing in the something No my day long with the assumptions Cause I do what I gotta do And I know Oh, oh, oh Can nobody do it like me All they do is judge me Who I might be Maybe if they took some time to pick my mind I'm just finishing my bed And I'm just finishing my bathroom And I'm just waiting for a little bit here To show you That it came from Shopee Mais uma vez Outro pedido que eu fiz E fiz Para o meu banheiro Tá Vamos ver o que é Olha só pessoal São Toalhas Tá Ó Essa aqui é de rosto Tá Tem esse detalhezinho aqui Tá um cheiro muito, muito bom Tá pessoal Tem um cheiro maravilhoso Aí essa aqui também é de rosto Igualzinha Só tinha assim Só tinha assim Tá Ó E essa também Veio três de rosto E três de banho Tudo Tudo da mesma cor Aí eu quis pegar assim Uma cor neutra Porque vai combinar Tanto com esse banheiro meu Que é preto e branco Tanto para o outro banheiro Que é azul Com branco Tá E aqui ó É a de banho Né É a maior E agora eu vou colocar lá no meu banheiro Vamos comigo Tanto para o outro Tanto para o outro Tanto para o outro Graças a Deus pessoal Já consegui concluir lá o banheiro E agora já estou aí Estendendo as roupas E é estendendo essas roupas E já vou colocando mais Tá pessoal Tenho que aproveitar aí Esse sol maravilhoso Tanto para o outro Tanto para o outro Tchau. 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 Eu vendi o meu sofá, mas daqui a pouquinho vocês vão ver um outro sofá aí no lugar, tá? Eu também vou trocar as minhas cadeiras. Eu já queria muito já decorar a casa pra o Natal, mas eu vou deixar pra decorar aí quando estiver com o meu sofá, tá? Mas eu fiz aí uma decoraçãozinha bem linda, tá? Pra colocar na minha estante, pra não ficar totalmente sem o clima de Natal aqui, tá? Eu até trouxe pro canal essa decoração que eu fiz e eu vou colocar aí na estante, tá? Quem não viu esse vídeo com essa decoração que eu fiz, corre lá pra assistir, tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo também. Foi uma decoração super simples de fazer, mas que ficou muito, muito linda mesmo, pessoal. E eu não gastei absolutamente nada. Eu simplesmente usei tudo que eu já tinha do ano passado. E então, se vocês não viram esse vídeo, corre lá pra ver, tá, pessoal? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Escrivaninha estava totalmente empoeirada, pessoal, porque essa área de ventilação fica aberta e então a poeira vai tudo para essa escrivaninha. E então eu dei uma caprichada e está tudo bem limpinho. A mesa, como vocês estão vendo, está aí brilhando, super, super limpíssima mesmo. E a minha sala, estou aí, pessoal, sentindo falta do meu sofá, mas ele não estava tão confortável e então resolvemos vender. E a estante ficou assim, com essa decoração linda. Olha, pessoal, vocês gostaram? Comentem aqui que eu vou adorar saber, tá? Só para não ficar aí sem o clima de Natal, tá? Eu já coloquei aí essa decoração. E se o meu sofá demorar de ficar pronto, pessoal, eu vou sim montar a minha árvore de Natal, porque eu já estou aqui com imensa vontade de deixar a minha sala toda decorada. Mas aí eu vou aguardar, né? E então ficou desse jeitinho, pessoal. Gostaram? Espero de coração que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Está simples, mas arrumei aí com todo o meu carinho. E aí? 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 Tchau. 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 E esse aí foi o resultado da minha cozinha. Vocês viram que eu passei aí o multiuso, né, pessoal? Passei aí nos armários, passei também em cima da geladeira que estava precisando, tá, pessoal? Não lavei o chão, nem aqui na cozinha, nem na sala, porque não estava precisando. Só estava, assim, de poeira mesmo, mas um pano bem passado, num instantinho, resolveu. O banheiro eu já tinha mostrado pra vocês, né, a finalização, ficou aí super limpinho. E é isso, pessoal, acompanha aí e daqui a pouquinho eu vou lá para o quarto. Tchau. 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 agir aí por muito tempo tá pessoal, porque os quartos eu deixei por último mesmo eu quis sinalizar mesmo ali a parte da sala da cozinha, tinha muitas roupas também ali pra lavar e então o quarto, o bicarbonato ficou agindo aí por muito mais tempo, mas isso é bom né pessoal porque com certeza já eliminou aí todos os ácaros E aí Empty streets But I keep searching for your Trace in the dark Losing myself In the endless memories Of the end right From the start Você é um obsessão, com minha cabeça, eu canto com seus olhos Você é um castelo, com meu corpo, eu me sinto um desígnio Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí